Fabiola, a filha da atriz Silvia Pfeiffer faz cirurgia bariátrica, perde 76 quilos e comemora o resultado dizendo que nasceu uma nova Manu. Manu é o nome dela. Fabiola Pfeiffer te conta pra gente, 76 quilos, bastante, né? Sim, a gente vai ver a diferença. É aquela cirurgia de redução de estômago que deu muito certo, quase 80 quilos perdidos. É verdade, a Manu Pfeiffer, a filha da atriz Silvia Pfeiffer, ela tá chamando essa nova fase da vida dela de renascimento, que ela tem 34 anos, né? E há dois anos, a Manu que também é atriz, fez essa cirurgia bariátrica, de lá pra cá ela perdeu quase, são 76 quilos, quase 80 quilos. Ela chegou a pesar 145 quilos antes da cirurgia, atualmente ela tá com 78. Vamos ver, vamos dar uma olhada como que ela era? Vamos ver a Manu então, a Manu hoje, vamos ver a Manu hoje como ela tá, olha só, tá magérrimo, tá super bem, olha lá, Fabiola Raipert, aí já a foto dela feliz comemorando depois de perder 76 quilos. Depois de perder 76 quilos, ela tá pesando 78 agora, ela já chegou a pesar 145 quilos, bonita ela, né? Muito bonita, muito bonita. E a mãe era modelo, né? E a mãe era modelo, né? E a mãe era bonita contra a mãe, a mãe era modelo, atriz, e ela, a Manu também é atriz também. Olha aí, filha da Silvia Pfeiffer. Aí agora, vamos ver agora, o antes e o depois. Meu Deus, eu tô com medo. Jesus! Olha aí, gente. Que bonita. Ela emagreceu muito. Olha aí, ela é muito bonita, né? Já era bonita antes, mas olha como ela tá agora, toda feliz, né? Tá toda animada, falou que isso aí foi um renascimento pra ela, tá comemorando aí, né? E aí, Fabiola, a gente tem que analisar nem a questão estética, a gente tem que analisar a questão de saúde, né? Claro, claro. Eu cheguei a pesar 140 quilos, né? Realmente, e isso que eu tenho um em 90, e eu tava pesadão. Pra uma mulher que tem uma estrutura óssea até menor, né? Delicada. É realmente bastante... É, você é bem grandão, né? Imagina. Eu peguei até a foto aqui da Silvia Pfeiffer, pra gente mostrar um pouquinho, a Silvia de muitas novelas na televisão, aqui na Record também, né? A Silvia Pfeiffer, muito famosa. Silvia, que era atriz e modelo também, né, Fabiola? Olha lá, a Silvia. Olha lá a Silvia com ela. A Silvia é... faz várias novelas, né? Boa atriz. Tá aí, a cirurgia bariátrica realmente é importante em muitos casos, principalmente na questão da obesidade, na obesidade morda, de pessoas que estão muito acima do peso. Se a pessoa tá um pouco acima do peso, tem que tentar outros métodos, outras formas, né? Verdade. Mas tem casos que só a cirurgia bariátrica realmente pra resolver. O que é 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 que é